Para o ator e diretor americano, Sean Penn, a conferência sobre o clima que será realizada em Paris é a última oportunidade de uma solução para o problema do aquecimento global. Penso que é a última grande esperança, em particular pela forma como a França assumiu o compromisso com liderança. Estou sentindo ao redor do mundo a energia e o positivismo da crença na necessidade de avançar, que esses projetos são possíveis. Sean Penn, que é conhecido pelo ativismo, participa junto com franceses de um projeto de agro-reflorestamento no Haiti. O trabalho começou depois do terremoto de 2010.